Camisas do canal disponíveis para venda, links na descrição. Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez para terminar finalmente o guia da DG Velux Hold Normal e Hard Mode. Nesse vídeo vamos falar do terceiro e último chefe. Vamos nessa! Dos ataques básicos dele que vale a pena mencionar, a gente tem um em que ele vai olhar para um dos lados e ele vai dar um ataque girando completamente. Esse ataque é bem safadinho, você precisa esquivar com o timing correto e ele tem uma durabilidade bem longa. Às vezes você pensa que ele já terminou de fazer, mas praticamente até o final da animação ele ainda pode te encostar e te jogar longe. Eu não sei se essa informação é inteiramente correta porque eu não vi de nenhum lugar e com base na minha experiência, mas sempre que ele fazia esse ataque ele começava com a mão esquerda dele. Então eu não sei se não for sempre com a mão esquerda, me avisem aí, mas até onde eu percebi ele sempre começa com a mão esquerda dando uma porrada no chão e depois ele vai dar duas porradas com as duas mãos no chão. Essas duas porradas, elas meio que são um ataque em área, então às vezes pode acertar você que está atrás, você precisa ficar esperto para não tomar nenhum dano. Com a ninja, por exemplo, eu reparei que ela adentra muito no boys, cara. Parece que ela fica no meio, quase indo para frente, atravessando o boys, então era meio complicado. Eu tinha que sempre ficar bem esperto com relação a esses ataques que se pegam um pouco em área porque ela ficava muito próxima. Eu não sei se isso acontece com todas as classes, mas com a ninja era bem complicado porque toda hora ela ficava quase que se enfiando dentro do boys e atravessando ele. Vamos falar agora dos ataques especiais desse chefe. No primeiro ataque você vai reparar que ele vai levantar a mão direita dele, que vai ficar tirando, e aí vai aparecer um ataque em área perto dele. É aquele famoso donut fora e dentro, né? Você vai sair primeiro e depois vai entrar. Não tem muito mistério, é um pouco rápido, mas você pega o timing disso aí, não é complicado. Infelizmente não tem nenhum aviso desse ataque, além da mão dele levantando e você vendo o círculo de dano que aparece próximo dele já. Lembrando que não pode ser bloqueado, como sempre. No próximo ataque ele vai mirar em uma pessoa aleatoriamente, vai causar um ataque em linha reta, e é interessante que você direcione, né? Se você for locado com esse ataque, é interessante que você direcione para que ele não acerte em um dos cristais que estão no canto da tela, porque se ele destruir esses cristais, eles têm uma poça, né? Que fica causando dano de tempos em tempos. E se esse ataque te acertar, ainda vai te jogar para longe no canto da tela. Se combinar de te acertar e ainda destruir um cristal, você provavelmente ainda vai tomar o dano da poça quando o cristal explodir. Esse ataque não pode ser bloqueado. No próximo ataque ele vai olhar para um lado, pelo menos até onde eu vi, né? É só para a direita, mas eu não tenho certeza, pode ser que seja para a direita ou para a esquerda. Naquele ataque em que ele olha e depois dá um ataque girando para trás completo, que eu mencionei, vai ter uma hora que ele vai olhar também, só que ao invés dele fazer esse ataque girando, ele vai rodar igual o Sonic, igual o primeiro boss faz. No meu caso, todas as vezes que eu vi ele fazendo isso, ele sempre olhou para a direita, então já sempre ficava esperto com essa girada. De qualquer forma, quando ele olha para um dos lados, você já precisa ficar esperto para esquivar desse ataque girando, então inevitavelmente você acaba matando dois coelhos com a caja dada só, se você ficar toda vez esperto quando ele olhar para um dos lados. Esse ataque afeta mais quem está atrás do que está na frente, então não é uma coisa tão perigosa para o tanker, é mais perigosa para os DPS que estão atrás. Na hard mode, esse ataque também vai causar um efeito de sangramento. Vai soltar a mensagem Fall Before Me, e aí ele vai dar um ataque em forma de cone, só que um cone bem largo nessa pessoa, e logo em seguida vai dar o mesmo ataque para trás também. Não pode ser bloqueado e causa bastante dano, na hard mode ele ainda vai causar um stun, e mais ou menos aí um 100k de dano. Das mecânicas importantes que vocês precisam saber, tem esses cristais que ficam em volta da sala, quando eles são destruídos fica uma poça no chão que causa dano de tempos em tempos, na hard mode isso causa muito mais dano, por volta de 200k, e além disso na hard mode eles ocupam um espaço muito maior no chão, que vai atrapalhar bastante também você se movimentar. Então é bom tomar cuidado com os ataques que foram mencionados, que destroem esses cristais aí. Existe um ativement na hard mode, aqueles atives nada a ver, onde você precisa destruir todos os cristais antes dele chegar em 50% do HP dele. Enfim, né. Outra mecânica importante, ele vai soltar a mensagem Smash, vai para o meio da tela, vai mirar em um dos cristais, e vai destruir, e não tem nada que você possa fazer. Não precisa correr atrás dele, porque ele vai em seguida voltar para a pessoa que está com maior agro, no caso o tanker. Quando ele destrói o cristal, ele dá um dano em área, e você precisa dar e-frame, então fica esperto com esse momento, porque o dano também é bem razoável. Na próxima mecânica, você vai ver a mensagem Boom, ele vai para o meio da tela, vai dar um porradão no chão com as duas mãos, que vai causar um ataque em toda a área, que você pode dar iframe tranquilamente. O time é um pouquinho safadinho, assim que ele levantar as duas mãos, você já pode dar o iframe, porque ele bate muito rápido. Ele levanta a mão, e já bate no chão muito rápido. Não dá muito tempo depois que ele levanta as mãos, usa isso como referência para dar o seu iframe. Se você estiver com o healer safadinho, você pode continuar dando DPS de boa, porque aí o healer te cura, não vai te matar isso aí. Contudo, você precisa ficar esperto, porque na terceira vez que ele usar esse ataque, se você for acertado, ele vai jogar você para o alto, sempre na terceira vez. Isso é importante, porque geralmente depois desse ataque, ele faz aquela sequência do donut de fora e dentro. E se você estiver no alto, enquanto ele está fazendo isso, você vai morrer, e não vai ter nada que você possa fazer. Na hard mode, logo depois desse ataque, ele vai te dar um empurrão, que vai te jogar no canto da tela, e se você cair em cima de uma daquelas poças, que apareceu depois de um cristal destruído, você está morto. Então vai ser importante você pegar o timing, para esquivar isso aí. Outra coisa também, na hard mode especificamente, se ele jogar algumas pessoas para o alto, e nenhuma dessas pessoas morrer, com esse processo, quando as pessoas caírem, ele vai mirar uma delas aleatoriamente, e vai dar uma cuspida nela, para garantir que ela morra. Então se você tiver sido jogado para o alto, na hard mode, quando você cair, fique esperto, porque você pode ser o alvo dessa cuspida aí, então já vai ter que esquivar, para fazer alguma coisa. A última e mais importante mecânica, só acontece na hard mode, o boss vai falar, beware, vai para o centro da tela, vai ficar parado, e vai aparecer um círculo em volta dele, que causa 10k de dano, meio que por segunda, por tique, e nesse momento, ele vai receber um debuff de 6 segundos, você vai reparar esse debuff, embaixo da barra de HP dele. Nesse momento, um dos healers precisa usar ou o Plague, se for um Priest, ou o Regression, se for um Mystic. Só que ele vai receber esse debuff duas vezes, então o healer que ficou sobrando, ele vai ter que usar as mesmas skills de novo, para tirar esse debuff. O ideal é que os healers combinem, quem vai fazer primeiro, e quem vai fazer depois, para não dar problema nisso, de os dois usarem ao mesmo tempo, e não ter ninguém para tirar o debuff na segunda vez. Não tirar esse debuff, provavelmente vai causar um I.B., porque depois que ele terminar essa mecânica, ele vai dar um dano em área, eu acho que não pode ser esquivado, mas se puder vocês mencionem aí, que vai causar, se você conseguir eliminar os dois debuffs tranquilamente, ele vai causar apenas 50k de dano, é bastante dano, mas você vai sobreviver a isso aí. Se você tirar apenas um ou outro debuff, ele vai causar entre 100 e 180k, o negócio já fica complicado. Se você não tirar nenhum dos debuffs, ele vai causar 280k nesse dano em área aí, então aí, meu amigo, não tem como sobreviver, né? Então não é nenhum bicho de sete cabeças, basta que os dois healers combine, quem é que vai tirar o primeiro debuff, quem vai tirar o segundo, e tudo vai dar certo. Então é isso, galera, com isso a gente finaliza aí, todos os chefes da Dungeon Velux Hold Normal e Hard Mode, novamente, muitas das informações aqui, foram baseadas no guia, feito pela Essential Mana, que está no link desse de todos os outros, algumas coisas foram baseadas na minha própria experiência, mas de qualquer forma, se eu tiver esquecido de alguma coisa, ou tiver algum erro, comentem aí, que a gente vai desenrolando pelos comentários. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, os links estão embaixo na descrição do vídeo, sigam a gente principalmente no Twitch, porque está rolando live aí com frequência no canal agora, mas tudo lá no Twitch, siga aí, o link também está na descrição, e é isso, quem puder curtir, compartilhar, se não é o canal, ajuda demais, como sempre, e essa parada, aquele abraço, e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri